Olá, neste vídeo nós vamos falar do dia em que a Serena expulsa Cristina da casa do Rafael pelos cabelos mas antes do vídeo, se você gosta da novela Alma Gêmea, se inscreva no canal, ative o sininho assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo, vamos ao vídeo após Cristina descobrir que a Agnes deu as joias para a Serena, Cristina se roendo de inveja vai até a casa do Rafael e da Serena e diz, Serena, não tem mais ninguém aqui agora, sou só eu e você eu vim buscar as minhas joias e a Serena, o que você faz aqui? Saia daqui agora, Cristina, saia da minha casa e a Cristina diz, você não pode me expulsar da minha própria casa e a Serena diz, essa casa é minha e do Rafael e a Cristina grita, é minha? Eu ainda sou casada legalmente com o Rafael e a Serena diz, o Rafael te pôs para fora dessa casa, vocês estão separados, o advogado já está preparando o acordo da separação e a Cristina diz, eu não vou perder o meu tempo discutindo com você, eu vim aqui buscar as minhas joias e a Serena diz, as suas joias e a Cristina diz, é, as joias que a vovó e a Tiagnes deram a você, as joias que eram da luna e a Serena diz, as joias que você mandou roubar, que causaram a morte da luna, não é? Cristina, não, você não tem direito a essas joias, essas joias estão manchadas de sangue, o sangue que você derramou e a Cristina diz, eu quero as joias, eu vou buscar agora a vovó entregou as joias, para a luna foi uma injustiça de direito, as joias eram minhas eu sou a neta mais velha, as joias são minhas por direito, Serena irei vender todas as joias, e a Serena diz, jamais eu te entregaria as joias nunca, essas joias que causaram a morte da luna, no dia mais feliz da minha vida e a Serena se recorda do dia em que o Guto roubou as joias da luna e a Serena diz, não, você não vai ter essas joias, nunca elas iriam simbolizar a sua vitória, Cristina, entendeu? porque essa história toda começou, porque você queria as joias, Cristina e se você ter as joias agora, você terá vencido e a Cristina diz, deixa de conversinha, me dê as joias selvagem enquanto isso, na cozinha, Sumir e Eurico, ouvem a voz da Cristina e eles vão para aí na sala, para ver o que está acontecendo mas o Ivan aparece na hora e não deixe eles irem até a sala enquanto isso, ali na sala, Serena diz, você não vai pegar as joias Cristina vai para subir para o quarto, para pegar as joias Serena segura ela, empurra a Cristina e diz, não, você não vai pegar as joias saia da minha casa, Cristina quase cai com o empurrão que a Serena dá nela Cristina olha com muita raiva para a Serena e diz, eu conheço muito bem esta casa eu sei que as joias estão no quarto do Rafael, você não vai me impedir de subir a Serena pega a Cristina pelo braço forte segura ela e diz, saia da minha casa agora Cristina, Cristina se vira e dá um tapão na cara da Serena Cristina vai para subir as escadas, Serena puxa a Cristina ela dois tapão bem dado no meio da cara da Cristina a Serena diz, eu não tenho medo de você, Cristina eu nunca quis pôr as minhas mãos em você mas você que começou e eu sou forte fui criada na mata minha Cristina diz, eu é que não tenho medo de você, Serena Cristina pega a Serena pelos cabelos e grita sua selvagem toma e joga a Serena longe e começa a tocar coisas na Serena Serena corre, pega a Cristina pelo pescoço, joga ela no sofá e começa a esganar a Cristina e diz, saia da minha casa, Cristina, saia da minha casa Cristina vai em cima da Serena e começa a dar tapas nela Serena joga a Cristina no chão e começa a dar vários, mas vários tapas bem dados no meio da cara da Cristina e ela fica esganando a Cristina e nesse o Judite chega correndo ali e diz que vai chamar a polícia e a Serena diz, não Judite, não precisa chamar ninguém eu mesma, vou pegar essa Cristina por fora da minha casa Serena pega, levando a Cristina que está jogada no chão pelos cabelos e fica segurando-se o cabelo da Cristina bem forte me diz Cristina, eu já lutei contra bicho, contra gente ruim eu não tenho medo de gente ruim, não eu não tenho medo de gente ruim Serena pega a Cristina, vai levando ela para fora da casa pelos cabelos joga ela-se na calçada em frente à casa e diz, fora daqui, nunca mais entre na minha casa essa casa não é sua, é minha casa você nunca terá as joias, as joias que simbolizam a sua vitória você nunca as terá o que vocês acharam, gente? a Cristina ficou lá jogada no chão, toda machucada e você, gostou dessa vingança? escreva nos comentários muito obrigada, fiquem com Deus mocking o porco moço o o o ous o o